Quem que é papá? Aqui papá Ih, o meu ficou na frente Vem pra cá Aqui ó, papá Eu tô olhando pra câmera e minha mãe Eu achei que minha mãe tava me filmando Papá Aqui Papá 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 Aqui papá Aqui papá Ih que delícia minha mãe Aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem papá Vem papá Ai que gostoso mamãe Tá bem, mas o meu filho vai junto Pode ser Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem papá Vem papá Vem papá Vem papá Vem papá Saiu Na mão Na mão Na mão Aqui, Niki Opa Aqui Que delícia, mamãe Que papão gostoso Aqui, Niki Não, papá Cuida Que papão gostoso, minha mãe Não, papá Aqui Oi 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 Que bonita Oi Que bonita Que bonita Que delícia, mamãe Ai 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 Papá 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 E Aqui Obrigado.